E aí Sacou Eduardinho, belo saque, passou Ian pra lá do jeito que deu, pegou, Eduardinho pra trás, Salomão de pé, Ian de segunda, bela bola, dá um replay nesse lance, bola boa do Baixinha, botando no fundo, dois Curitiba, um Inter, Salomão no saque agora. Salomão vem pro saque, Marquinhos, jogou contra o Flamengo, e nesse caso, no início do jogo o Inter leva um pouco de vantagem, né? Corpo quente, né? É verdade, novamente, Ian atacou, pegou o Ian, Salomão de segunda, paralela, que bola na replay nesse lance, Salomão é alto, ele é monstro, quando ele ataca, o ataque é forte, Juninho. Olha lá, ele veio de segunda, porro fundo, belo ataque do Salomão, ponto pro Curitiba. Lindo ataque do Salomão, Marquinhos. Vai pro saque, sacou, Salomão, escorou de pé, botou o Ian pro lado, Salomão no fundo, pegou, Eduardinho atacou, belo ataque do Eduardinho, que porrada, dá um replay nesse lance aí, Eduardinho, olha lá. Salomão teve que atacar, o Ian tava muito no fundo, Eduardinho percebeu a dupla meio desencontrada, atacou no fundo, um belo ataque do Eduardinho, 6-3 é o placar até o momento. Ó, saque difícil de novo, consertou o Eduardinho, Ian fundo, Salomão, o Ian de segunda, Eduardinho escorou de cabeça, levantou o Ian, Eduardinho pingo, Salomão tomando café, o Ian levantou, Salomão é alto, porrada meio, será que o Ian chega, chegou, Eduardinho tenta passar, será que vai cair? Chegou bem o Ian, Salomão levantou, é a sua bola sem querer e o Ian tenta salvar, salvou, Salomão botou pro alto, que bola do Salomão, que rali na arena, no fundo, chegou o Ian, levantou, Salomão, vem o Ian na rede agora, pingo de novo, belo, rali longo. Salomão, que replay, que lance é esse Juninho, ah lá, pingo pra trás do Rian, bela defesa, Eduardinho, segundo pra lá, Rian entrou na bola, pegou o Salomão, botou pro alto, soltou mais um pingo ali, bela jogada do time do Curitiba aí Juninho, belo jogo. Linda jogando é Marquinhos, é o jegue do Gonzagão, levantou o Eduardinho e o Ian de Chac, replay nesse lance galera, mais um Chac do Cantor, das Andorinhas ali, agora o Eduardinho botou perfeita pra ele a bola, ele foi lá e tum, porrada pra baixo, ponto pro Curitiba, 14 e 11. Ataque com poucos aqui em Juiz de Fora. Coroa de coxa, levantou, Salomão tá na rede, paralela, fundo, replay nesse lance, Salomão é monstro no ataque Juninho, olha o que ele faz, defendeu de coxa, levantou, paralela, traz o Eduardinho, observa só. Marquinhos, se botar o Salomão na fita, levantou, já vem o Ian no fundo, pegou novamente, o Ian levantou, pegou novamente, levantou, Eduardinho de segunda, Pingo replay nesse lance, bela visão de jogo do Eduardinho, o Ian escorou, o Salomão foi tentar levantar, passou de segunda, a bola que ele só tinha que ter levantado, aí ele deu o ponto de graça. Vindo da bola do atleta Eduardinho, vindo da bola, sacou, pegou, levantou o Ian, Salomão na rede, Pingo, monstro do Salomão, replay nesse lance, Salomão é monstro, tá voando, enquadra. Olha lá, soltou, ele veio de Pingo, curto, não chegou o Eduardinho, belo o ponto do Curitiba, 4x2, abre 2 pontos, Eduardinho, sacou, no Salomão, pegou, Ian levantou, Salomão de longe, ataca assim mesmo, pegou, Ian levantou, Eduardinho, que porrada, replay nesse lance. Essa bola do Eduardinho, ninguém pega, Juninho, ele é monstro nessa bola, dificilmente a defesa, Salomão já tem que tá lá atrás, senão não pega lá, ó, e ela tá. Essa porrada paralela dele é o carro-chefe, é a melhor bola que ele tem de ataque. Forçou no Salomão, escorou bem de peito, levantou, hein, Salomão, empurra no fundo, chegou o Ian, levantou o Eduardinho, Ian porra no fundo, Salomão, que defesa dele, o que que é isso aí? Ian, olha lá, ó, Salomão, que ponto, vamos dar um replay nesse lance aí, Jurinho. Salomão, que belo jogar, tomou uma porrada no fundo, ela ainda matou lá no Ian, ainda, olha lá, vivo o Salomão, vivo o Curitiba. Salomão é um monstro, Marco, ele tá acabando com o jogo, eu espero que ele tenha gastando tudo. Salomão, sacou o Eduardinho, Salomão de peito, levantou o Ian, Salomão de pingo, chegou o Eduardinho, não consegue, mais um ponto, empata o Curitiba, monstro, não reprecia o tempo do Curitiba. Salomão, pingo de meia, o Eduardinho chegou espirrando, ponto, tudo igual, Juninho. Tudo igual no placar, Marquinhos, jogaço na arena, o Salomão jogando muito futebol.